Música Ei, eu sei que tu queres fechar, irmão Sou mais um copo e eu vou passar, irmão Não tens ideia do meu azar, irmão A minha boa acabou de me apanhar, irmão Nem me perguntes onde eu tinha a cabeça Eu gosto de falar e ela adora conversa Esse tipo de problemas nunca acaba, só começa Dá-me mais um copo, eu conheço bem a peça que eu tenho lá em casa Vou querer ficar só mais umzinho Sou mais um ponto de um trabalho Sou mais um ponto de um trabalho Ele encontra-me na barbão, sim Sou mais um ponto de um trabalho Hoje me jantar com o de nós Sou mais um ponto de um trabalho Não sabe o que eu quero te falar Outra que eu só estou trabalhando Já não vivem, sou mais um copo Sou mais um ponto de um trabalho Eu sei que já tivei estresse no cubico, mano Sou mais um ponto de um trabalho Esse mamu não acontece só comigo, mano Sou mais um ponto de um trabalho Normalmente acalmo a fera, hoje não consigo, mano Sou mais um ponto de um trabalho Sinceramente eu estou a correr perigo, mano Sou mais um ponto de um trabalho Então o melhor hoje é dormir na rua O tempo cura tudo, deixa ver se hoje ela atua Deixe-me um ponte, depois outro ponte Fui eu que pedi, mas vou dizer que a culpa é tua, mano Se ela perguntar Vou querer ficar só mais umzinho Sou mais um ponto de um trabalho Sou mais um ponto de um trabalho Não sabe o que eu quero te falar Sem deixar o bar Já não vivem, sou mais um copo Sou mais um ponto de um trabalho 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 Vai Após ele Toma com o Ivo pra casa Caiano Music Logo é Gustavo Pogar Venga Venga